Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes, sou especialista em investimentos no exterior na Speed e hoje eu fui convidado pela Finclass pra contar pra vocês qual que é a melhor estratégia de dividendos em dólar. Mas antes, deixa seu like, compartilha com aquele amigo que quer saber essa informação também. Dividendos em dólar. Parece muito bom, né? Imagino que você já deva ter se interessado por esse assunto. Mas antes da gente se aprofundar, e vai ter aula prática hoje sim, a gente vai dar o passo a passo de como você pode ter uma renda no exterior, mas eu queria começar falando sobre o que leva uma empresa a pagar dividendos. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que é o dividendo, né? É a divisão do bolo. A empresa cresce, tem receita, gera lucro e aí ela pode te pagar um pouquinho. Só que uma empresa que está em pleno crescimento, numa fase de maturação, ela precisa pegar toda a receita que ela gera e reinvestir no negócio. Uma empresa que tem uma grande perspectiva de multiplicação, normalmente não vai te pagar dividendos. Então, num cenário normal, a gente espera receber um fluxo de pagamento de uma empresa que seja um pouco mais madura, que gere muito lucro com facilidade, portanto, pode ser que ela não cresça tanto, como você espera. Por isso, eu queria já te deixar um alerta, pra gente tomar cuidado. Quando a gente foca demais em fluxo de dividendos, a gente pode estar deixando de lado o mais importante, que é qual a natureza da empresa que a gente está comprando. Será que vale a pena comprar uma empresa que, eventualmente, pode ser ruim? Só porque ela paga um bom fluxo de dividendos? Então, dito isso, vamos fazer também uma comparação sobre mercados. Mercado brasileiro, a gente tem aqui um risco maior, somos um mercado emergente, nossas taxas de juros são mais elevadas e, por isso, a gente encontra ativos que pagam até dois dígitos de dividendos ao ano, né? Desde fundos imobiliários, até mesmo algumas ações. E outra, com um grande diferencial, que é isenção, então, aqui, todo o dividendo que você recebe é isento do imposto de renda. O leão não vai dar uma mordida no dinheiro que cai na sua conta. Então, putz, a gente já vê vantagem clara em construir uma estratégia que vai te pagar proventos de forma periódica. Sem falar que a sua carteira de ativos brasileiro costuma ser a maior parte do seu patrimônio. Só que quando a gente cruza a fronteira, o negócio muda um pouco de figura. Taxas de juros nos Estados Unidos, por exemplo, são muito baixas. Então, a gente tem que ajeitar aqui as nossas expectativas. A gente não vai conseguir uma carteira de dois dígitos em dividendos lá fora. E outra, como eu falei, um grande diferencial aqui no Brasil é isenção do imposto de renda. Lá fora, a gente não tem essa mamata. Todo e qualquer dividendo corporativo que é pago por alguma empresa, toma uma mordida de 30%. Isso já na fonte, então não tem nem a chance de você sonegar caso você queira. E olha que eu não recomendo de jeito nenhum que você nem tente fazer isso. Então, na prática, suponha que você tenha um montante investido e você receba 100 dólares em dividendos. 30 dólares já fica na boca do leão, você vai receber na sua conta da corretora 70 dólares. Portanto, você deixa na mesa 30%. Isso no longo prazo pode ter um efeito negativo, né? Você está tomando uma mordida em todo o fluxo recebido. Então, se você foca só no dividendo, você pode estar deixando na mesa a oportunidade de crescer o bolo como um todo. Crescer o seu patrimônio, focar em fazer boas escolhas de empresas e setores para que você não foque só no dividendo e foque em crescer o bolo como um todo. Então, nesse momento, eu já deixo aqui a minha opinião. Eu não acho que lá fora seja tão vantajoso quanto é no Brasil fazer uma estratégia focada em dividendos. Mas antes da gente prosseguir, eu queria te fazer uma pergunta. Para que você quer o dividendo? Qual que é a utilidade dele na sua vida? Você quer um fluxo de pagamentos que ajude a você a arcar com contas do dia a dia? Esse é o seu objetivo? Cai o dividendo e você reinveste ele comprando novas cotas, novas ações. E aí, com o tempo, você gera essa bola de neve positiva de um juro composto. Decide aqui. Qual que é o seu foco? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre os dois casos. Se o seu foco for ter esse efeito da bola de neve positiva do juro composto, eu acredito que seja melhor a gente focar, então, em crescer o patrimônio como um todo, né? Porque, pensa só, você quer o dividendo para recomprar mais ação, para que aí seu patrimônio cresça. E se você não focar no dividendo e focar em crescer o patrimônio como um todo? Investindo de forma diversificada, com boas empresas, bons setores, não necessariamente que pagam dividendos, mas que vão crescer mais, e aí você cresce o bolo todo como um todo e atinge o mesmo objetivo que você queria lá no início. Agora, se você realmente quer fazer o uso desse provento que cai na tua conta, pagar uma mensalidade de uma universidade de um filho que estuda no exterior, ou até mesmo custear uma viagem internacional por ano, né? Eu, por exemplo, adoro viajar, não sei vocês, acredito que muita gente tenha esse sonho, aí sim o seu foco é usufruir do dividendo e o papo vai ser um pouco diferente. Então, dá um passo atrás aqui só para deixar claro, se você queria só crescer o bolo e construir essa bola de neve positiva, tem um jeito melhor de fazer isso, que é simplesmente investir focando em crescer o seu patrimônio. Deixa de lado o dividendo, foca em boas escolhas, investir em ações de várias partes do mundo, não só nos Estados Unidos, né? Eu acabei de citar para vocês que os Estados Unidos aqui tem uma taxa de juros muito baixa, você pode aproveitar um pouco desse investimento até em países emergentes, que não sejam o Brasil, para coletar um pagamento um pouco maior, usufruir de classes de investimento imobiliário, como os REITs, Real Estate Investment Trust, lá nos Estados Unidos, que são os primos americanos dos FIIs que a gente conhece aqui no Brasil. E aí você vai fazer uma carteira diversificada, vai crescer esse bolo e o dividendo aqui vai ser só uma consequência, você não está focando nele, você fez boas escolhas de ativo, eles porventura pagam sim o dividendo e aí você reinveste, vai conseguir esse mesmo efeito da bola de neve e seu patrimônio pode ser até que cresça mais do que se você tivesse focado só em dividendo. Vou dar até um exemplo aqui, tem alguns ETFs que você encontra nos Estados Unidos que pagam ali quase 10% de dividendo em dólar. Uau, você pode pensar, putz, um nível de pagamento similar ao do Brasil. O que será que tem dentro da carteira desse ETF? Você abre a carteira do ETF, tem um monte de empresa chinesa que você nunca ouviu falar e você olha a valorização desse ETF nos últimos tempos, ele derreteu, caiu vertiginosamente, caiu muito mais do que um ETF simples que siga o índice S&P 500, que é o principal índice de ações nos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Então está vendo? Se eu tivesse escolhido um ETF como esse, você receberia esses 10% em dólar em um ano, mas com a sua cota derretendo. Pode ser que no final das contas o dividendo nem compense a queda do ativo. Agora vamos para o outro lado. Você quer usar essa renda, você quer pegar um dinheirinho que cai ali na sua conta e custe a algo. Então primeiro ponto, vamos ajeitar nossas expectativas aqui. Como eu falei, a maior parte do seu patrimônio costuma estar no Brasil. Então essa carteira no exterior que você vai construir uma estratégia de renda, costuma ser uma pequena parte, digamos ali entre 10% e 20% do todo. Então se a gente tem uma pequena parte do nosso patrimônio e que a gente vai receber um nível bem mais moderado de receita, a gente não vai conseguir dois dígitos como a gente consegue aqui no Brasil, então significa que dificilmente você vai se bancar só com o fluxo que vem dessa carteira. Por isso que eu dei esses exemplos. Talvez esse fluxo de renda pague uma viagem para o exterior todo ano para você, talvez ajude a custear a mensalidade de um filho que estuda no exterior, ou você mesmo queira fazer um MBA lá fora no futuro. Então está menores gastos, não o gasto de uma vida inteira. Para isso você pode construir uma estratégia de renda para a sua carteira no Brasil, que vai ser a maior parte e, portanto, pode ser capaz de custear a maior parte dos seus gastos também. Inclusive vai aparecer aqui no card, na tela, um vídeo sobre estratégia de renda aqui no Brasil, que pode cair como uma luva para você. Se eu falei para você que focar em dividendos não é a melhor alternativa, a gente deveria focar em crescer o bolo, como então a gente consegue essa bendita renda para usufruir? A gente vai usar uma estratégia de retirada programada. E o que é isso? De forma resumida, a gente vai crescer o bolo e vai programar o tamanho da fatia que a gente pode cortar todos os anos. E essa fatia que a gente calculou e cortou ali cirurgicamente vai ser suficiente para a gente custear o que a gente deseja em outra moeda. Então a gente vai fazer uma estratégia de retirada programada. E existem várias disponíveis no mercado. Eu, particularmente, prefiro uma que se chama estratégia do guarde-rail. Sabe quando você está na estrada e você vê aquela muretinha que impede o seu carro de sair dos limites? Esse é o guarde-rail, né? É derivado até da palavra em inglês guarde-rail. E, basicamente, a gente vai usar essa mesma analogia. A gente tem limites superiores e inferiores que vão ajudar o nosso carro a permanecer na estrada. Que nem a canaleta no boliche também? Pode ser também. Mas é uma estratégia conhecida como estratégia do guarde-rail. E por quê? A gente parte de um nível de retirada de 5%. Ah, e por que 5%? Porque diversos estudos na literatura já foram feitos com ativos de países desenvolvidos. E essa taxa de 5% é a que teve o maior sucesso em preservar o seu patrimônio. Ao passo que você continuasse mantendo uma retirada de 5% todos os anos. Se a gente faz uma retirada de 10%, a gente acaba com o nosso bolo. A gente está cortando fatias mais rápido do que o bolo consegue crescer. Então 5% é o nosso ponto de partida. Aqui já dá para você adequar as suas expectativas. Pô, Arraes, mas 5% do meu patrimônio hoje no exterior não dá para pagar nada. Talvez então você não devesse focar em uma estratégia de renda agora. Foque em crescer o bolo, uma estratégia de multiplicação de capital e mais para frente. Quando você estiver mais próximo ali da aposentadoria, talvez esse bolo já tenha um tamanho suficiente para que 5% dele seja ali algo legal. Então vamos dar um exemplo aqui só para ficar na cabeça. Se você tem 1.000 dólares investidos no exterior, a gente pode receber ali todos os anos 50 dólares de retirada. Puts, muito pouco. 50 dólares não paga nem o ticket do metrô para eu dar uma volta em Nova York. Tudo bem, a decisão que você vai tomar agora é uma estratégia de renda não é para mim ainda. Vamos crescer esse bolo para que ele tenha um tamanho de forma que uma retirada custeia alguma coisa útil para você. Como eu falei, nem que seja uma viagem para o exterior, nem que seja uma viagem mais modesta todo ano. Nem que te ajude a pagar uma viagem todos os anos. Mas é esse parâmetro de 5% que vai balizar você aqui. 5% do seu patrimônio te ajuda em alguma coisa? Se não, você vai crescer o patrimônio antes de pensar nisso. Vamos agora a um exemplo prático, pessoal. Como que a gente implementa então? Você já decidiu 5% para você é uma quantia legal, é produtiva, você consegue custear o que você deseja em dólar. Então, como a gente faz na prática? Parte desse 5% e define agora as nossas canaletas do boliche. Os limites inferiores e superiores do nosso 5%. Como a gente definisse, 20% para cima e 20% para baixo. Portanto, se 5% é meu ponto central, eu só posso fazer uma retirada de no máximo 6%, que é o limite superior, e no mínimo de 4%, que é o meu limite inferior. Vai estar aparecendo uma animação aí na tela para você ver tudo de forma visual e não se confundir ao longo do processo, que pode parecer um pouco complicado, mas faz passo a passo, vai pausando esse vídeo, que tudo fica bem claro se você prestar atenção e a gente vai usar aqui um apoio gráfico para fixar tudo na sua cabeça. Entendemos então o nosso ponto central, 5%, limite superior, 6%, limite inferior, 4%. Legal? Vamos dar continuidade aqui no nosso exercício. Então vamos começar o nosso exemplo aqui com 1 milhão de dólares. Um valor redondinho que fica fácil aqui de a gente calcular. Se o nosso ponto de partida é 5%, a gente vai morder então 50 mil dólares. Pô, 50 mil dólares é um valor legal, né? É um valor que dá para você custear muito mais do que só uma viagem no exterior todos os anos. Então se você tem 1 milhão de dólares e deu uma mordida de 50 mil dólares para começar, te sobraram 950 mil dólares e você tem esses 50 mil para gastar como você desejar. Beleza? Então a gente começa a nossa estratégia aqui, no ano 1. Ao longo desse ano você teve uma performance positiva, a sua carteira se valorizou 10%. Então se a sua carteira se valorizou, se o seu bolo cresceu, você tem uma colher de chá. Você pode então aumentar um tamanhozinho da fatia que você corta desse bolo. Se você tinha 950 mil investidos e a sua carteira se valorizou 10%, você tem agora 1 milhão e 45 mil dólares. E quanto que você pode crescer o tamanho da fatia? Pela inflação. A gente quer só corrigir o poder de compra dessa fatia que você corta. Então se a inflação, nesse nosso exemplo lúdico aqui, tivesse sido de 3% ao longo desse ano, você vai pegar esses 50 mil dólares que você retirou, vai incrementar 3% dele, portanto vai ficar num valor de 51 mil e 500 dólares e agora você tem uma fatia um pouco maior desse bolo que você pode cortar. Então é só isso? Não, calma. Antes você tem que fazer uma verificação rápida. Aí que a gente vai voltar pro nome da estratégia, guarde-rail. Lembra que tinha aqueles limites superiores e inferiores de 6% e 4%? É agora que a gente vai verificar se a nossa nova retirada programada, se o tamanho da fatia do bolo que a gente vai cortar está dentro desse limite que a gente estipulou. Como que a gente faz essa verificação? Vai aparecer aí na tela a continha que você tem que fazer. Você vai dividir a sua nova taxa de 51 mil e 500 pelo seu patrimônio que agora cresceu 10%, então 1 milhão e 45 mil. O resultado é 4,93%. Ou seja, esses 51 mil e 500 agora representam 4,93% do seu patrimônio. Então está dentro do seu limite do guarde-rail, então tudo ok, você pode cortar essa fatia do bolo e usufruir pelo ano que vem pela frente. E aí a verificação continua, vamos dar alguns exemplos no caso de o seu patrimônio ter encolhido ou crescido muito, vamos dar alguns exemplos práticos pra que fique bem fixo aqui na sua cabeça. Ainda é um exemplo positivo. Agora no ano seguinte você teve uma baita rentabilidade, você acertou a boca do balão e o seu patrimônio cresceu 50%. Você tinha um bolo, agora você tem um bolo e meio, né? Cresceu bastante. Legal, então eu posso crescer muito a minha taxa de retirada? Calma lá, vamos crescer pela inflação. A gente quer, como eu falei, garantir que o seu bolo não acabe antes do tempo, que você usufrua do patrimônio que você acumulou ao longo de anos, né? Então vamos crescer pela inflação. Nesse segundo ano a inflação não foi mais de 3%. A inflação foi um pouquinho mais salgada. Foi de 5%, por exemplo. Então os seus 51 mil e 500 agora vão ser 54 mil e 75. Você aumentou um pouquinho mais esse bolo. E o que a gente tem que fazer agora? Fazer a verificação. Será que essa fatia está grande ou pequena demais em relação ao todo? Como nesse exemplo que eu acabei de dizer para vocês, a performance tinha sido muito alta, de 50%, o seu patrimônio subiu daqueles 1 milhão e 45 para 1 milhão e 490 mil e 250 dólares. E aí a continha vai aí na tela aparecer para você da verificação que você precisa fazer agora com o auxílio de um Excel ou uma calculadora. Vai dividir 54 mil e 75 por 1 milhão e 490 mil e 250 e o resultado que a gente encontra é 3.62%. Ou seja, ficou abaixo do nosso limite inferior do guardrail. Ou seja, a gente não pode seguir adiante. Você está retirando menos do que você poderia. Então você não usufruiria tanto e não conseguiria pagar uma viagem para o exterior tão boa. Por exemplo, aqui. Então como a gente faz para ajustar o tamanho da fatia? Você incrementa ela em 10%. Então esse 54 mil e 75 que você ia tirar, aumenta 10% dele. O jeito fácil de fazer isso é multiplicar por 1,1. Mas se você fizer no Excel, fica tudo facinho de acompanhar. E agora a sua retirada vai ser de 59 mil, 482 e 50 dólares. Uma nova verificação, portanto. E a gente vai ver que agora sim a gente enquadrou essa taxa de retirada exatamente em 4%. Ou seja, estamos novamente dentro do nosso limite e a gente pode seguir o jogo. Vamos trazer um exemplo negativo? Só para fechar com chave de ouro e ficar tudo bem claro. Suponha agora que a gente passa por um ano muito ruim. Pode ser até um ano ruim como está sendo esse ano de 2022. A gente realmente está num ano ruim para o mercado global. E agora a sua performance foi de menos 25%. Então esse bolo aqui perdeu o valor, encolheu um pouquinho. É natural de se imaginar que a gente não pode crescer a fatia que a gente corta. Se o bolo diminuiu, a gente tem que ou manter a nossa fatia estática ou até mesmo diminuir ela. Num primeiro momento a gente só se permite a não aumentar. Tivemos performance negativa no ano passado, então a gente não corrige pela inflação. Correto? Continuamos com aquela taxa que a gente acabou de calcular de 59 mil, 482 e 50. Essa é a nossa retirada que a gente vai tentar. Só que como o seu bolo diminuiu 25%, como que fica a verificação nesse caso? A continha vai aparecer aí na tela para você. Quando a gente divide esse valor pelo nosso novo patrimônio de 921.156,19, a gente vê que a gente tem uma taxa de retirada que agora representa 6,46%. Ou seja, a gente ultrapassou aquele nosso limite superior de 6%. A gente não pode continuar, porque senão a gente vai esgotar o nosso patrimônio muito cedo. O que a gente faz agora? Como no outro cenário a gente teve que incrementar a nossa taxa de retirada em 10%, multiplicando por 1,1, agora a gente vai tirar 10%. E o jeito fácil de fazer isso é multiplicar por 0,9. A gente está tirando 10% desse valor. Então a nossa nova taxa de retirada vai ser 53.534,25 dólares. Uma nova verificação agora para ver se enquadrou, a gente chega numa taxa de retirada de 5,81%. Estamos novamente dentro do nosso limite do guardrail, dentro das canaletinhas aqui do boliche. E a gente poderia seguir. Ah, um exemplo lúdico, Arraes. Eu fiz a verificação, fiquei fora, aí eu diminuí a minha taxa de retirada em 10% e ainda assim eu fiquei fora. Agora, você faz uma nova retirada de 10% até que você volte aos limites. Da mesma forma com o cenário positivo. Se você aumentar a sua taxa de retirada em 10% e ainda ficar desenquadrado, você aumenta mais 10%. E aí, alguma hora, você vai conseguir encaixar novamente a sua taxa de retirada entre os 6% e os 4% que você tinha definido lá no início. Então, pessoal, fizemos um exemplo prático de como você executa uma estratégia de retirada programada, né? De forma que você não esgote seu patrimônio como um todo. Importante lembrar que a gente tem que ajustar nossas expectativas. Não vamos conseguir fazer retiradas de dois dígitos lá fora e ter níveis de renda similares ao que a gente tem aqui no Brasil. Temos que ajustar expectativas. Mas, de qualquer forma, se você se interessa em receber renda, eu acabei de apresentar para vocês uma estratégia diferente que eu acredito ser mais vantajosa do que olhar só para o nível de pagamento de dividendos que a empresa te entrega todos os anos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sugira novos temas que a gente pode debater aqui. E, com certeza, aceitarei novos convites da Finclass para dar uma aula para vocês. Um grande abraço e até mais, pessoal!